Para esclarecer questões voltadas à estrutura física dos espaços culturais, o Ressor foi até um escritório de arquitetura especializado em construção e adaptação de espaços acessíveis. Olha só que interessante! O principal objetivo ao fundar uma empresa especializada em acessibilidade é poder mostrar e projetar espaços que possam ser usados por todas as pessoas, idosos, gestantes, obesos, pessoas com deficiência, que eu acredito que o arquiteto, ao projetar os seus espaços, precisa considerar todas as necessidades das pessoas. Para um ambiente ser considerado 100% acessível, nós temos que atender alguns itens determinados pelas leis federais. A saber, calçada. As calçadas têm que estar adaptadas. Sinalização tátil para pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Vagas de estacionamento, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e balcão de atendimento. Um espaço 100% acessível é aquele que garante que a pessoa, desde a calçada ao interior do imóvel, passando por todos os seus ambientes, possa circular. Eu acredito que a acessibilidade é um conceito em evolução. Acho muito importante que a gente tenha espaços culturais preparados para todas as pessoas, idosos, gestantes, obesos, pessoas com deficiência, e espero sim ver que cada vez mais esses centros culturais sejam adaptados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto